O esquema mostra a intensidade luminosa e ele fala que essa intensidade luminosa depende da profundidade e vai seguir um padrão, tá? Então, 0 metros é L0, 1 metro, 2 terços de L0, 2 metros, 4 nonos de L0 e assim vai. O padrão é você perceber que a intensidade luminosa vai ser sempre 2 terços elevado ao número de metros vezes L0 dessa profundidade. Então, quando a profundidade é 0, aqui vai ser 0, vai dar somente L0. Quando a profundidade pôr de 1, 2 elevado a 3 elevado a 1, então vai dar 2 terços L0. Quando a profundidade pôr de 2, 2 terços ao quadrado, 4 nonos de L0 e assim vai. E ele quer saber a intensidade luminosa correspondente a 6 metros de profundidade. Então, eu vou fazer aqui 2 terços elevado a 6 vezes L0. Então, 2 elevado a 6 vai ser 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, que aí é fácil de fazer o cálculo, né? E o 3 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado, que também é fácil de fazer o cálculo, ó. Porque aqui vai dar 8 vezes 8, que é 64, e aqui embaixo 81 vezes 9. 9 vezes 8, 72. Esqueci do L0, né? Então, essa é a resposta, ó. 64 sobre 728 é L0. Então, 64 sobre 729, né? 29 L0, letra D, de divisão. Tá? 29 L0, letra D, de divisão.